Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou te dar mais um desejo pra vocês de eu não sei simplesmente eu não tenho que gravar é que tipo assim não dá pra gravar e o Minecraft também não dá porque o meu é da versão mais avançada e eu tô querendo gravar 0.15.0 porque eu acho que na 0.15 0, dá pra nós gravar e aí então eu vou pintar depois aqui é a minha amiga deixa eu ver essa daqui também tinha de uma lequinha eu tenho uma dela pequena eu tenho uma das dela pequena porque eu sou bem e tem esse gif que eu fiz aqui Yara então gente esse vídeo aqui é só pra avisar que eu não posso fazer vídeos de Minecraft e nem de jogos só de Whatsapp mesmo ou talvez dando recado de algumas coisas assim sabe e entrevista também entrevista como de uma amiga minha Tainara e talvez eu vou passar meu número pra vocês ok beijinhos e fui tchau 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 tchau